Olá, bom dia! Presidente Lula determina a criação de uma política de valorização do salário mínimo. Grupo de trabalho deve entregar a proposta em até 90 dias. Ministra dos povos indígenas cria gabinete de crise para acompanhar a morte de dois indígenas no sul da Bahia. Ministra da cultura libera quase um bilhão de reais em recursos bloqueados da lei Rouanet. Quinta-feira, 19 de janeiro, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Lula determinou a elaboração de uma política de valorização permanente do salário mínimo. Para isso, criou um grupo de trabalho que deve entregar uma proposta em até 90 dias. A proposta permanente de valorização do salário mínimo e seus instrumentos de gestão e monitoramento vai ser debatida por um grupo composto por seis ministérios e por centrais sindicais e deve ser apresentada em até 90 dias. A ideia é que o valor cresça acima da inflação. E o mínimo é a melhor forma da gente fazer distribuição de renda nesse país. O presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a CTB, disse que a política de valorização do salário mínimo deve ser voltada aos que mais precisam. Isso importa muito para a vida de 60 milhões de brasileiros. O debate do salário mínimo, ele não pode ser pautado pelo Deus Mercado. Quem depende do salário mínimo é quem já não consegue mais fazer o supermercado. Temos que apostar numa política que se aproxime mais dos anseios do nosso povo. Durante o encontro, também foi anunciada a criação em até 30 dias de outros dois grupos. Um para debater a valorização da negociação coletiva e fortalecer os sindicatos e outro para construir uma proposta de regulamentação para trabalhadores por aplicativos, como de entregadores e motoristas. Nós acompanhamos a angústia de trabalhadores e trabalhadoras dos aplicativos que muitas vezes têm que trabalhar 14, 16 horas por dia para poder levar o pão e o leite para casa. O propósito de valorizar o trabalho, valorizar o trabalho e trazer a proteção social. Na primeira entrevista exclusiva como presidente, Lula reafirmou o compromisso com a agenda ambiental e com o desmatamento zero na Amazônia. A questão climática hoje é uma necessidade de você preservar a espécie humana no planeta. E todo mundo tem que ter responsabilidade. Então nós vamos fazer, nós vamos discutir com as Forças Armadas o trabalho que a gente deve fazer, muito mais eficaz do que está sendo feito hoje. Nós, inclusive, vamos fazer uma fiscalização mais contundente, mais forte, para que a gente possa tomar conta da nossa floresta. Um compromisso que nós temos é até 2030 ter um desmatamento zero na Amazônia. E eu vou buscar isso a ferro e fogo. O Ministério dos Povos Indígenas criou um gabinete de crise para acompanhar o caso de dois indígenas da etnia Pataxó que foram mortos na terça-feira. Vamos conversar ao vivo, então, com o repórter Glauco de Queiroz. Ele traz mais informações para a gente. Oi, Glauco, bom dia. Olá, Renata. Bom dia para você e bom dia a todos. É isso, esse gabinete de crise terá a função de acompanhar as mortes de Samuel, do Amor Divino, de 25 anos, e de Nauir Brito, de 17 ocorridas no município de Itabela, que fica no extremo sul da Bahia. Na região, fica a terra indígena Barra Velha, local de intensos conflitos com fazendeiros. Nas redes sociais, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, se manifestou sobre o assunto. Ela disse que a situação no local está cada dia pior. Um dos motivos, segundo ela, seria a violência autorizada nos últimos anos pelo forte armamento, por meio do forte armamento. Além da criação do gabinete de crise, Guajajara também solicitou ao Ministério da Justiça e Segurança Pública o envio da Força Nacional para Itabela. A presidente da FUNAI, Joênia Uapixana, também se manifestou, pediu providências para a proteção dos indígenas na região. A Polícia Civil da Bahia disse que vai reforçar as equipes responsáveis pelas investigações. Eles buscam imagens e testemunhas que ajudem a identificar os autores desses assassinatos. Renata, eu volto com você. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. Em Davos, na Suíça, onde participa do Fórum Econômico Mundial, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou a importância da integração regional e da energia limpa para atrair investimentos para a América Latina. Em um painel que contou com a participação dos presidentes do Equador, Costa Rica, Colômbia e da vice-presidente da República Dominicana, o ministro da Fazenda do Brasil falou das vantagens da integração entre os países da América Latina para a região. Uma delas é a atração de investimentos que valorizem a energia limpa. Ela tem vantagens extraordinárias sobre qualquer outra forma de energia, mas ela tem uma limitação. E essa limitação pode ser uma outra vantagem competitiva da nossa região. Ela não é facilmente transportável. Você não transporta energia eólica ou hidrelétrica ou solar como você transporta o óleo. E isso pode ser uma vantagem não só pelo que o presidente falou, você pode interligar as Américas com linhas de transmissão, mas isso pode ser um fator determinante para a atração de empresas, indústrias, que queiram produzir a partir da energia limpa. Na América do Sul, para Fernando Haddad, essa integração também deve incluir a infraestrutura, os acordos comerciais e até o mercado financeiro. Em todo canto você olha, você vê oportunidades que serão mais bem aproveitadas se houver integração de infraestrutura, integração energética, integração comercial e, quem sabe, de forma mais ambiciosa, uma integração dos próprios mercados financeiros da região, que ainda carecem de competitividade, de crédito barato, de acesso da população de baixa renda. Obras sugeridas pela população e vias de escoamento de grãos são prioridades no plano de 100 dias do Ministério dos Transportes. A pasta tem mais de um bilhão e meio de reais em caixa para viabilizar o projeto até abril. Ampliar a malha ferroviária, recuperar rodovias e reduzir a perda de vidas no trânsito. Objetivos prioritários do Ministério dos Transportes para os 100 primeiros dias de governo. Antes de definir o planejamento, a pasta abriu espaço para participação popular. Durante 15 dias, foram 6 mil contribuições, mais da metade feita por pessoas da sociedade civil, usuários dos serviços. O projeto dá certo, no meu ponto de vista, é dar certo para o público, que representa o cidadão, e para o privado. O projeto só dá certo quando ele atende as duas partes. A pedido da população, o Ministério incluiu no organograma a concessão e a duplicação da BR-381. A conclusão da duplicação das BR-101, 116, 470, 386 e 080. E a manutenção da BR-364. As vias usadas para escoamento da safra de grãos, como a BR-158 e a 163, devem encabeçar a lista. O que significa 861 quilômetros de rodovias construídas ou revitalizadas e 670 quilômetros de obras retomadas. O plano também prevê a construção de pontes, obras de emergências causadas por chuvas e reforços em ferrovias. Segundo o ministro Renan Filho, o setor conta com 1 bilhão e 700 milhões de reais para viabilizar o projeto. Ele também quer garantir investimentos da iniciativa privada. A ideia do governo é ampliar investimento para fortalecer a competitividade internacional do país, preservando as condições ambientais que o país tem, porque a gente precisa delas também para vender o que a gente produz. E o Brasil vai exportar algodão para o Egito. O anúncio foi feito pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Atualmente, o Egito importa 120 mil toneladas do produto por ano e o Brasil tem capacidade de atender até 25% dessa demanda. Segundo o ministro, o acordo representa a credibilidade internacional no governo brasileiro. Se o Brasil vai exportar para o Egito, significa que tem qualidade, tem credibilidade, tem respeito. O mundo voltou a acreditar no Brasil, as oportunidades de emprego vão acontecer aqui, o Brasil volta a ter credibilidade. E com todo respeito, isso, tenham certeza, é fruto da credibilidade de um novo governo liderado pelo presidente Lula e o trabalho desempenhado em todos esses anos pelos técnicos do Ministério da Agricultura. Outro anúncio do Ministério da Agricultura foi a habilitação de 11 frigoríficos para a exportação de carne para a Indonésia e a retomada da venda do produto de três empresas brasileiras para a China. A autorização para novas exportações estava parada desde 2019. Habilitar os mercados mais exigentes que pagam melhor, isso vai trazer mais renda, mais oportunidade de emprego e é melhoria tão sonhada quanto nós não queríamos isso, está parada desde 2019. Nós vamos continuar trabalhando, as viagens internacionais do presidente Lula vão nesse sentido, vai agora a Argentina, depois vai aos Estados Unidos, vai para a China, na medida que nós possamos ampliar isso, há uma grande parcela das indústrias brasileiras ter essa habilitação. Desde que cumpram os critérios, as exigências do mercado exigente internacional, de sustentabilidade, de respeito ao meio ambiente, nós vamos abrir o mercado com certeza para muito mais plantas. Quase um bilhão de reais vão ser liberados pelo Ministério da Cultura para 1.800 projetos que já tinham captado recursos pela Lei Rouanet, mas estavam com a verba bloqueada. Pela lei, produtores culturais podem buscar patrocínio de pessoas e empresas que conseguem abater o valor investido no imposto de renda. Em apenas 20 dias de trabalho, o Ministério da Cultura identificou 1.800 projetos que já tinham sido captados e liberados, mas que estavam aqui bloqueados pela administração passada. Isso significa um montante de um bilhão de reais que nós estamos liberando até o dia 30 de janeiro. E também conseguimos a prorrogação para mais 5 mil projetos para captação. Não tem como fugir, né? Quem tem filho na escola precisa encarar, nesse começo de ano, a temida lista de material. Para não ter prejuízos, a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça traz orientações que podem te ajudar. Lápis, canetas, canetinhas, tesouras, a lista de material escolar é sempre assim extensa. Algumas listas têm até 100 itens, então normalmente a criança quer pegar tudo do mais bonito, tudo mais colorido e não necessariamente olha o preço. Então isso muitas vezes na hora de chegar no caixa leva a lista a um preço alto. Mas papel higiênico, álcool, outros produtos de limpeza, precisa mesmo disso tudo? A instituição de ensino não pode cobrar o material de uso coletivo. Então material de limpeza, material de higiênico, como por exemplo papel toalha, papel higiênico, não podem ser cobrados e não podem constar dos itens da lista do material escolar. As escolas também não podem exigir produtos de marcas específicas ou indicar em qual loja deve ser feita a compra. E os livros não precisam ser novinhos, podem ser reaproveitados a cada ano e passar de um irmão para o outro. Só tem que ser trocados se a escola exigir uma edição atualizada. Outra dica na hora da compra é ficar de olho na qualidade. Eu penso no preço e também na qualidade do produto. E não demorar para ir às compras. Quanto mais para frente você deixar, mais cheia as lojas vão estar e mais difícil esse trabalho de consulta, de pesquisa, de um atendimento personalizado também, ele dificulta um pouco devido à demanda. Porque o brasileiro normalmente deixa tudo muito para a última hora. A Secretaria Nacional do Consumidor também recomenda que os pais pesquisem bem antes de comprar. É importante guardar sempre o comprovante das compras, sejam elas presenciais ou online. E se você desconfiar que algum direito foi violado... Primeiro procure instituição de ensino e caso o problema não possa ser resolvido, não consiga ser resolvido, ele procure ali o órgão de defesa do consumidor mais próximo de sua localidade, como por exemplo o PROCON. Bom ficar de olho nessas dicas, né? E a gente fica por aqui para rever as reportagens, acesse as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima quinta-feira para você. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto